Qual a origem do meme Quem Você Pensa Que É? Chris Bumstead? O Simban? Você acha que é fácil assim, rapaz? Quem você pensa que é? Chris Bumstead? O Simban? Eu acho que não. A frase viral é dita em referência ao maior astro do fisiculturismo atual, conhecido também como Simban. A frase foi tirada de um vídeo de Rodrigo Góes de abril de 2023, onde ele analisa Limby Ferry. Vem morar comigo no interior de Minas, por favor. Nunca te pedi nada. Você acha que é fácil assim, rapaz? Quem você pensa que é? Chris Bumstead? O Simban? Eu acho que não.